No vídeo de hoje, a Garena mandou uma vista com 10 mitos do Free Fire E se a gente desvendar eles em menos de 24 horas, a gente terá uma recompensa secreta Pensagem da Garena Você está pronto? Uai, claro que eu estou pronto Você terá 10 mitos pra desvendar hoje Hummm Se você desvendar, já sabe, né? Recompensa Beleza, senhorita Garena O primeiro mito é Dá pra ativar a habilidade da moita, bento da moto? A Garena mandou esse vídeo aqui Nossa, o cara consegue entrar na moto com a moita Então vamos testar A habilidade da moita eu acho que é a do Hong Kong, né rapaziada? Estou aqui no Free Fire já na minha conta E eu acho que eu tenho um personagem da moita, mano Será que eu tenho? Ah, se eu não tiver vai ser sacanagem, mano Certeza que eu tenho Aqui! Hong Kong, mano Esse que é o personagem da moita, né Garena? Positivo Ah, beleza Começou Estamos aberto do avião aqui A gente precisa identificar onde é que tem as motos Pra fazer o primeiro teste, né Garena? Mano, motos sempre tendo aqueles locais que tem garagem, tá ligado? Então eu estou olhando pelo mapa aqui Onde é que tem garagem, Garena? Eu acho que em Riverside tem duas garagem, mano Com certeza lá deve ter uma moto, né? Tamo com a nossa moita jogadora de futebol aqui, né? Beleza Tem um símbolozinho de carro aqui Eu acho que é a moto, hein, mano Ó, e tem um cara caindo com a gente também Mano, isso que é ruim Isso que não pode, mano Beleza Vamos abrir essa garagem aqui agora Ó Ó, o carro tá do outro lado, mano O cara caiu no meu carro Achei uma pistola Que não é muito boa Mas vamos lá Nossa, tá lá, tá lá, tá lá Tá lá É um carro, mano Não é uma moto Mas o bom é que com esse carro aqui A gente pode achar moto, né? E a habilidade aqui já tá no jeito, mano Pra gente entrar na moto e testar Vambora Opa, cara aqui em cima Será que tá passando a roda nele? Tá vagado? Ai, tá vagado Vou passar a roda nele Acabou o freio Acabou Nossa Eita, um tiro Na cara Tomou na cara, mano Tomou na cara Vambora passando de garagem em garagem, né Pra ver essa moto Opa, outro cara aqui, mano Acabou o freio Tomar mais um Nossa, ele me desviou Vou deixar esse cara aí, doido Sou doido Eu queria achar minha moto Ah, a grana acabou de mandar uma mensagem, mano Você tem cinco minutos para desvendar esse mito Caraca, o cronômito tá ativado na tela Tá, tem cara me atirando ainda, ó Nossa, cara aí Tem que achar a moto, mano Tem que achar a moto, tem que achar a moto, mano Eu preciso completar esse desafio Opa, moto Nossa, cara, que sorte Nossa, tivemos muita sorte, mano Nossa, cara Tá aqui a moto Bora completar o desafio, mano Tempo tá passando Beleza, eu preciso ativar a habilidade de entrar na moto muito rápido Então eu já vou deixar clicado aqui, ó O botão de dirigir Ativa a habilidade e já dirige, ó Ah, não deu certo, mano Nossa, rapaziada Ai, será que dá pra entrar na moto? Ai, o botão sumiu, cara Primeiro mito desvendado Não conseguimos entrar na moto com a moita ativada O próximo mito a ser desvendado é Ainda é sobre o Rei Macaco Ele é o personagem que tem mais mitos no Free Fire Cara, não sabia Eu quero saber se realmente esse vídeo é verdade Qual o vídeo? Nossa, mano, olha Ele consegue entrar na moita debaixo da água Beleza, pra fazer esse teste a gente precisa cair no mar Né, no marzão, na água do Free Fire Ele tá aqui Então no 3 1, 2, 3 Muita ativada Vambora, vambora, vambora Nossa, olha isso Isso realmente é verdade, cara Mano, eu tô debaixo da água com a moita Olha isso, cara Mano Que da hora O próximo mito é É verdade que se você mudar o idioma do seu Free Fire A frase Sua batalha, seu estilo muda Vamo ver, né Agora vamo vir aqui Tá em português Vamo colocar em inglês Tá vendo? Ok E vamo começar uma partida No mapa bermuda 5 4 3 2 1 Vamo ver Ó Nossa Mudou, cara Cês viram Battle Royale Pode mandar o próximo mito, Garena É verdade que a Ferrari Passa por essa ponte Do Free Fire Cara, será que é o mito Ou é verdade? Porque a Ferrari é o carro Mais rápido do jogo, né Enfim Vamo ver Primeiramente Vamo cair aqui nessa ponte Gêmeas Que aqui que é a localização Vamo fazer o primeiro teste Com esse carro aqui mesmo Aí depois nós pegamos a Ferrari E tenta também Tá, vamo ver se esse carro aqui Passa por uma ponte quebrada, mano Vamo embora Esse carro aqui tá pegando 120 km por hora Ó Lá vai Lá vamos nós Lá vamos nós Não, não passa nem lascando, mano Ó Mas vamo na ponte, mano Olha essa ponte Olha o tamanho, cara Olha o tamanho Vamo ver se ele passa Vamo embora É agora, é agora Vamo pegar velocidade máxima, mano Velocidade máxima Olha, olha lá, mano Essa pista aqui é muito boa Pra pegar velocidade, ó 140 Vamo ficar 150 por hora, mano O gás tá vindo 150 por hora, ó 150 por hora, ó 150 por hora É agora, é agora Nossa, mano Não passou nem perto, cara Olha isso Mas que tristeza, hein Então o mito é falso, mano Não é verdadeiro Garena, pode mandar o próximo mito Pra gente desvendar Tá, me mandaram esse vídeo recentemente E eu quero que você desvende esse mito Caraca, mano Entrou na chupetinha Fez o bug Caraca Parece muito hack, rapaziada Muito Mano, será que é verdade isso? É mito ou verdade? Vamo testar Beleza Tá aqui a chupetinha que fez o bug Chegamos aqui Eu vou fazer do jeito que ele fez, rapaziada Tá, ele deixou a chupetinha mais ou menos nessa posição Clicou e foi pro lado Direita e esquerda Rapidão, ó Clicou Direita e esquerda Direita e esquerda Será que funcionou? Caraca, funcionou! Funcionou? Mais um mito desvendado Estamos perto de completar os 10 mitos que a Garena mandou pra gente Próximo mito É verdade que a gente consegue teleportar de qualquer altura Pro novo personagem Santino? Eu testei na Bimazaki Deu certo Beleza Mas na Factora eu ainda não testei Vou cair na Factora aqui Agora vamos deixar o personagem Santino aqui em cima, tá ligado? Ó, beleza Nossa, caiu até um cara aqui, ó Nossa Vem na porrada Vem na porrada, vem na porrada Caiu um cara aqui Vem na porrada Tomou 110 Tomou porradão, tomou porradão Vai tomar outro, hein? Ó, agachadinha do Nobru Agachadinha do Nobru Ai, ó Ai, ele agachou também Agora eu vou subir, ó Ai Briga de cego Briga de cego Briga de cego Toma Ai, que isso, cara Já era Ai Toma Toma Agora eu vou deixar o bonequinho aqui, hein Nossa, sem ver Gabi, tem um super kit, mano Ó, deixa o boneco aqui em cima Ó, vim pra cá Peguei moedinha Peguei super kit Voltei Nossa, mano Funciona Funciona Mito confirmado, Garena O próximo mito eu sempre quis saber Até você, Garena É verdade que Rila Kit se agachando Rila Kit mais rápido? Vamos ver Comecei a partida e peguei dois kits De um lado tem o Rila no Kit E de outro tem o Rila no Kit também E é a mesma coisa Então esse mito é fake Próximo mito, Garena O próximo mito é no mapa esquecido do Free Fire O bermuda remasterizado É verdade que dá pra tocar piano dentro do Free Fire? Hum, vamos ver Beleza, pra isso você tem que vir até essa localização aqui Chamada Academy Eu acho que é aqui, mano Porque esse mapa aqui eu esqueci do Free Fire, rapaziada Demorou pra me criar essa sala Deu maior trabalho Porque ninguém tem esse mapa baixado Então vamos ver se esse mito é verdade ou fake, mano Diz que aqui vai ter um local pra gente tocar piano Mas vamos ver, mano Tá A Garena falou que o local era aqui É aqui, Garena? Positivo Uai, cadê o local que toca música aqui, piano? Que dá pra fazer várias músicas Eu me lembro que era por aqui, rapaziada Dá pra fazer um monte de música Será que é aqui, mano? Acho que é aqui, né? Ó, vamos ver Se eu tocar aqui já era Nossa, toquei na água, mano Ó Ó Ó Ó Dá pra fazer música? Caraca, mano Olha Ó, mirei Já era Mito confirmado Próximo mito, Garena Os últimos dois mitos É verdade que dá pra matar duas pessoas com uma só catanada no Free Fire? Beleza Vamos testar E realmente o mito é verdadeiro, rapaziada Qual é o último mito, Garena? É verdade que quem deixar o like no vídeo fica mais bonito? Uai Mas é claro que é verdade Uai, deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal, cara Chegamos ao fim então, né, Garena? Parabéns Sua recompensa está caindo agora na sua conta Uuuh Uai, não caiu nada na minha conta aqui Cadê os diamantes, Garena? Cadê? Cadê? Cadê os diamantes? A calça de bicalbo dá cor verde, tá ligado? Não Você acabou de ganhar dois tickets de diamante e dois de ouro É só isso?